Fala galera, o esporte vem com tudo aqui na Boas Novas, é o Atletas no Ar chegando na sua telinha, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o projeto social em Minas Gerais que leva dignidade a muita gente em Patinga. É a volta do que não foi, Felipe Massa desistiu da aposentadoria e voltou à Fórmula 1 justamente da Williams. A temporada de tênis 2017 começou mal para o brasileiro Tomás Bellucci no Australia Open. Mas o Brasil vai bem no torneio da Flórida e já garantiu ao menos um time na final. E nesta edição a gente traz os detalhes da Copa São Paulo de Futebol Júnior que tem quartas de final nesta semana. Isso aí, a gente vai começar o programa falando dos nossos brindes que a partir da semana que vem a gente vai começar a sortear aí as camisas. Tudo embora, quem quiser. Tudo embora. A primeira coisa que a gente vai sortear é aquele belo livro Força para Vencer do Alex Dias Ribeiro. Então vai mandando para a gente mensagem para o nosso WhatsApp, mensagem também para o nosso e-mail que aí você vai receber esse brinde de casa. Semana que vem a gente vai trazer o resultado e quem mandar a mensagem mais bacana para a gente vai levar esse brinde super especial. Esse livro do Alex Dias Ribeiro tem mensagens muito importantes de fé, de atletas, ex-atletas e pessoas que utilizaram a fé para poder mudar suas vidas, né? É, e foi um livro dado pelo próprio Alex Dias Ribeiro para a gente sortear aqui no programa. Então a gente vai seguindo com o Atletas no Ar de hoje e a gente começa falando de fé e solidariedade, não é isso, Thiago? É mesmo, Hebert, tem um projeto há mais de 10 anos que lá em Minas Gerais que tem levado saúde, educação, respeito, disciplina, caráter e amor ao próximo através de práticas esportivas para crianças e adultos. O pastor Elmo Guimarães, da Igreja Batista do Bom Retiro, lá em Patiga, conversou com a gente e falou das atividades que unem esporte e fé e que estão transformando muitas vidas por lá. Olá a todos, eu sou o pastor Elmo, da Igreja Batista do Bom Retiro, em Ipatinga, Minas Gerais, atuo ali na área de ministro de esportes, coordenando um trabalho no Instituto Atos. No Instituto Atos, ele tem por lema levar o Evangelho de Cristo através dessa linguagem dos esportes, com a base em Provérbios 22, 6, onde diz para educar a criança no caminho que ela deve andar e até quando ela envelhecer não desviará dele. Conta hoje com 400 crianças da nossa cidade. A gente usa esse ambiente esportivo que não tem dificuldade da criança aí, né? E a gente, é interessante que na nossa história o trabalho acontece há 13 anos, a situação cria oportunidades. Eram para crianças de 5 a 15 anos apenas no futebol. A gente via que o pai ficava ali com a criança de 3 anos no colo. E aí minha esposa, que é nutricionista, mais uma médica, irmã da igreja, criou o Atos Kids, que são brincadeiras de coordenação motora, que envolvem também historinhas bíblicas. Aí nasceu o Atos Kids. A gente percebia também que os pais deixavam as crianças de ter uma pista de caminhada. Aí ali nasceu o Cooper Atos, um ambiente de corrida de rua, onde a gente faz a meditação na palavra. Todas as atividades, elas antecedem com o Papo Legal, que é uma ministração por cada idade, sobre a palavra, sobre várias situações do cotidiano. E o Papo Legal tem sido uma marca no Instituto Atos. Deus nos deu uma marca que chama Todos pela Paz. E com base em João 14, 27. Porque a gente conhece a verdadeira paz. Quando o Cristo fala que ele ia deixar a paz, mas uma paz diferente do mundo dar, então a gente levantou essa bandeira da paz e decidiu rodar todas as ações que promovessem essa paz. E o jogo beneficente é uma dela. A gente ia rodar o estado nosso lá em Minas Gerais. E o primeiro foi no ano retrasado, no congresso lá de Belo Horizonte, em 2015. Nós estivemos ali no estado de independência, com vários atletas, artistas, a oportunidade de um ajuntamento para promover essa paz e o amor ao próximo, que a entrada era 2 kg de alimentos. Nós promovemos na cidade de Ipatinga o encontro do Todos pela Paz, o jogador Elivelton e vários atletas. O Ipatinga foi conhecido no nosso cenário nacional como o time do interior que chegou na Série A do Brasileiro. E o time hoje se encontra na terceira divisão do campeonato estadual. Então, ali também para fomentar o esporte, o time que foi campeão mineiro de 2005, juntamente com a Seleção Brasileira de Atletas de Cristo, fizeram essa partida e arrecadaram ali duas toneladas de alimentos. Falando com o nosso presidente, o Marcos Grava, que parece que é um caminho sem volta. Então, todo ano, a gente já tem um pedido do pessoal de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, novamente, para estar retornando com o Todos pela Paz lá. Pode acessar o site www.institutoatos.org. Na mídia social também, no Facebook, Instituto Atos. E também no Instagram, Instituto Atos. Nós tivemos a oportunidade de conversar lá com o pastor Elmo, falou para a gente do Instituto Atos. E é um projeto muito legal e ajuda muita gente. Ou seja, é a palavra que está sendo levada também de uma forma prática. E isso a gente prega aqui também, né? Você poder transformar o evangelho também em ações, ajudando ao próximo, as pessoas que precisam. Então, está de parabéns aí, toda essa galera. Com certeza, a gente sempre aqui fala de unir esporte e fé, que é uma ferramenta extremamente importante. E lá em Minas Gerais, o pastor Elmo tem levado isso a sério. E tem muita gente sendo transformada por lá, através dessas práticas. Muito bacana mesmo, Elmo. Muito obrigado aí. Vamos agora de Fórmula 1, porque a aposentadoria de Felipe Massa não passou nem das férias dos pilotos. O brasileiro vai correr a temporada 2017, justamente na Williams, de que fez parte nos últimos anos. Então, bem-vindo de volta, Felipe. É, rapaz. Já o companheiro de Massa em 2016, Valtteri Bottas, assinou com a Mercedes. O finlandês vai ocupar a vaga deixada pelo campeão do ano passado, Nico Rosberg, que anunciou a aposentadoria logo após o título. Bottas, então, é o novo companheiro de Lewis Hamilton. Vamos trocar agora de esporte, porque você sabe quem o melhor. O que passeou pelas duas maiores cidades do Brasil? Troféu Vince Lombardi, que é entregue ao vencedor do Super Bowl, o grande evento do futebol americano. O prêmio ficou em exposição em São Paulo, de 13 a 15 deste mês, e ontem veio ao Rio de Janeiro. Olha aí as fotos de divulgação da NFL. O Lombardi aparece com a praia de Copacabana ao fundo e depois no calçadão do leme aí todo folgado. A grande final do futebol americano está marcada para o dia 5 de fevereiro. Os amantes do futebol americano. Tem um amigo nosso aqui da TV que quando ele ficou sabendo, ele ficou rapaz. É, o Matheus bateu lá na redação. Pessoal, vamos lá, vamos lá para vocês me levarem também, dizer que lá é uma pena. Ele passou rapidinho aqui no Rio de Janeiro. Fica para a próxima, Matheus. A gente promete que vai te levar na próxima. O pessoal, a gente vai fazer uma pausa, mas na volta tem a Austrália Open. Pois é, o brasileiro Thomas Bellucci foi eliminado na primeira rodada do torneio. E no futebol, o craque Neymar está cheio de moral como o jogador mais caro do mundo, rapaz. Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, falando agora de tênis mundial. O brasileiro Thomas Bellucci foi eliminado do Alberto da Austrália logo em sua partida de estreia na competição. O paulista foi derrotado pelo australiano Bernard Tomic, número 27 do mundo, por 3x7x0. Parciais 6x2, 6x1 e 6x4. Essa foi a nona participação de Bellucci na chave principal do torneio da Austrália, que é o primeiro grande slam do ano. Na Austrália, o brazuca ainda entra em quadra na chave de duplas, ao lado do argentino Máximo Gonzalez. Pouco antes, Thiago Monteiro já havia sido eliminado também na estreia pelo francês Dauphrey de Tsonga, por 3x7x1. Pois é, por outro lado, o Rogério Dutra Silva estreou com vitória no torneio hoje de madrugada, no horário brasileiro. Rogerinho bateu numa virada espetacular, Jared Donalds, que venceu os dois primeiros sets, mas viu o brasileiro se reerguer e vencer as três etapas seguintes, fechando a partida em 3x2. Rogério Dutra vai enfrentar na próxima rodada o francês Guilherme Simon, número 25 do mundo. Pessoal, o jogador mais caro do mundo é brasileiro. Neymar conseguiu superar mais uma vez o companheiro Messi e o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, em valores de mercado. O jornal Wise publicou hoje um novo relatório do International Centre for Sport Studios, com os jogadores mais valorizados do futebol mundial. E o brasileiro Neymar voltou a aparecer no topo da lista. Segundo os números divulgados pelo levantamento, o camisa 11 do Barcelona vale 246 milhões de euros, bem acima do segundo da lista, Lionel Messi, avaliado em 170 milhões. Em dezembro, a France Football tinha publicado outro levantamento do Cies, com a dupla do Barça na ponta. A grande diferença agora é a presença de Pogba, cuja transferência para o Manchester United foi a maior da história, na terceira posição. Griezmann e Luiz Soares completam o top 5, enquanto o melhor jogador do mundo em 2016, Cristiano Ronaldo, caiu para a sétima colocação da lista. O estudo teve como base os dados do Cies Football Observatory, um grupo de pesquisa específico para o futebol criado dentro do Cies. Agora é uma pesquisa, um ranking, né? Na verdade, meio engraçado, porque o melhor jogador do mundo das últimas duas temporadas, que foi o Cristiano Ronaldo, aparece aí na sétima posição. Tudo bem, o Neymar é um craque, é um jogador diferenciado, o melhor brasileiro aí nos campos hoje em dia, mas eu acho que é um jogador muito midiático. É, é muito midiático, mas também eu fico meio na dúvida, porque o Cristiano Ronaldo não é a sétima posição, né, rapaz? E o Messi também... Só está caindo, né? É, e sendo que Messi e Cristiano Ronaldo têm se revezado aí, no posto de melhor do mundo, bom, enfim, né? É, não sei o que eles levam em consideração, né? Mas deve ser muita publicidade mesmo. Talvez aqui no Brasil o Neymar esteja faturando muito com comerciais. Muita foto no Instagram também. Muita foto no Instagram, para valer tanto assim. Bom, o Cianorte, que foi o primeiro clube defendido pelo goleiro Danilo, morto na tragédia da Chapecoense, fez uma bela homenagem ao herói da Chapeco. O clube paranaense não vai usar a camisa número um ao longo deste ano. A diretoria do Cianorte ainda presenteou a mãe do Danilo, Ilaides Padilha e sua família, com uma camisa especial antes do amistoso do time contra o PSTC neste domingo. A camisa comemorativa tem uma imagem do goleiro e a frase nosso eterno paredão viverá para sempre. Danilo começou a carreira na equipe em 2004, que comemora neste ano a volta para a primeira divisão do futebol paranaense. Homenagem muito justa, né, Weber? Muito justa. É um goleiro que se destacou no Brasileirão do ano passado. Muitas vezes, por conta dessa tragédia, as pessoas acabam valorizando mais jogadores. É claro, tem um motivo todo justo. Mas o Danilo, com certeza, era um dos grandes destaques do Brasileirão do ano passado, com belas defesas. E o time conseguiu se manter nas últimas temporadas, na primeira divisão, e ano passado teve realmente um paredão. A campanha na Sul-Americana foi impecável. Aquela bola que ele tirou com o pé no último minuto foi sensacional. Grande goleiro. Muito bom, muito bom mesmo. Alô, terceira idade! O Informa desta semana está chegando com mais um exercício que pode te ajudar no fortalecimento muscular, equilíbrio, e ainda te dar mais disposição para enfrentar o dia a dia. Fala, galera! Está começando mais um Informa. E, nesta semana, nós vamos falar sobre abdução de quadril para a terceira idade. A gente sabe que é uma idade que requer exercícios para fortalecimento. E a abdução é uma atividade extremamente importante, né, Alessandro? O professor Alessandro já está aqui com a gente. Ele que está nos auxiliando aí nessas semanas para poder dar dicas para as pessoas que estão aí em casa sobre exercícios que podem fortalecer e melhorar a qualidade de vida. Alexandre, fala um pouquinho sobre essa abdução e como essas pessoas podem fazer isso em casa. Olha, se você tiver um colchão adequado, você pode fazer no chão de lado, você pode fazer em pé, entendeu? Porque é importante fazer essa abdução de quadril para melhorar sua flexibilidade. Trabalha muitos, alguns grupamentos musculares importantes do glúteo e do quadril para você ter uma vida normal. Para as pessoas que têm algum problema de coluna, eu sugiro que faça deitado de lado. Viu que não é difícil, qualquer pessoa em casa pode fazer, qualquer idoso pode fazer, né? Então, pessoal, é isso aí, não ficar parado. Essa é a dica. Um abraço. O professor Alexandre falou ali que pode fazer deitado, né? Ali a gente viu a posição em pé, mas é a mesma coisa, né? Você deita ali num colchonete, vai levantando a perna, é um exercício fácil, tranquilo aí para a pessoa de qualquer idade, não só os idosos, mas também a pessoa mais jovem pode fazer então. Qualquer pessoa pode fazer, com certeza. E o mais legal de tudo. É de graça, a pessoa vai, faz em casa, faz na rua, faz na praia, faz na praça, onde quiser, né? Não gasta nada. É verdade. É, isso aí. São ótimas dicas para a nossa terceira idade. Pessoal, nós vamos fazer nosso último intervalo de hoje e na volta tem futebol. Três equipes brasileiras disputam as semifinais do Torneio da Flórida. E a Copa São Paulo vai ter quartas de final nesta semana. A gente volta rapidinho. Voltamos com o Atletas no Ar e vamos agora de bola na rede. Pelo Torneio da Flórida, o Vasco venceu de virada ao Barcelona de Guayaquil no domingo e avançou na competição. Veja os gols. O jogo foi uma reedição da final da Libertadores de 1998, vencida pelo Cruz Maltino. E mais uma vez, o time equatoriano deu sorte à equipe brasileira. O Barcelona de Guayaquil até abriu o marcador. Esterília cruzou na área e Vera completou para o fundo da rede de Martim Silva. Seis minutos depois, veio a reação do Vasco. Nenê bateu o pênalti com muita categoria e deixou tudo igual no placar. Nenê cobrou falta e o zagueiro Rodrigo, livre de marcação, marcou de cabeça. Dois a um Vasco. Com o resultado, o time carioca vai enfrentar o Corinthians na semifinal da competição. O torneio da Flórida vai ter brasileiro na final. Três equipes brazucas disputam as semifinais da competição, que começam amanhã. Vamos aos confrontos. A surpresa da competição, o chapecoense conseguiu mais um feito inédito. Jogando em Itu, o time catarinense venceu o Ituano por 1 a 0. Gol de Vini e se classificou pela primeira vez para as quartas de final da Copinha. E pensar que até este ano a Chape sequer havia passado da primeira fase da competição. É isso aí. Vamos, vamos, Chape. Em Novo Horizonte, Mirassol e Botafogo. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Jordan, em posição irregular, aproveitou o rebote do goleiro Matheus e mandou para a rede. 1 a 0 Botafogo. Treze minutos depois, o time paulista empatou. Lucas Ceará cobrou o escanteio, Diego saiu mal e Gabriel Justino fez de cabeça. No segundo tempo, o juiz marcou o pênalti nesta chegada de Ritielli em Lucas Gomes. Foi, não foi? Você decide. Fato é que Igor Cássio bateu e marcou o gol da classificação alvinegra. Em Osasco, o atual campeão da Copinha, o Flamengo, passou pelo Cruzeiro. O rubro-negro abriu o placar com Jean Lucas, que recebeu na área, pensou no que fazer e fez. O gol. 1 a 0. A Raposa empatou com Tonhão, que aproveitou o escanteio e a saída ruim do goleiro Gabriel. Só que aos 47 minutos, Vinícius Júnior, de peito, adiantado, fez o gol da vitória flamenguista. 2 a 1. 2 a 1. Se o árbitro validou, está valendo. O Botafogo não tem nada com isso. Conseguiu chegar às quartas de final. Então, são dois times cariocas aí já disputando essas quartas de final. Vamos tentar ver, então, agora a tabela que a gente tinha prometido lá anteriormente, a tabela do torneio da Flórida, mostrando os times que estão disputando as semifinais que começam esta semana. Vamos dar uma olhadinha? As semifinais do torneio da Flórida começam amanhã, com uma disputa 100% brasileira. O Vasco encara o Corinthians em Orlando. Na quinta-feira, o São Paulo vai pegar os argentinos do River Plate em São Petersburgo. As partidas começam sempre às 10 horas da noite, no horário de Brasília. O torneio da Flórida é um torneio bem curto, né? Por exemplo, o Vasco foi uma só partida, já foi para as semifinais. Mas o São Paulo e o Corinthians, por estarem com um ranking melhor, já foram direto para as semifinais. Então, já entram aí. A gente vai ver Vasco e Corinthians, né? E depois São Paulo e River Plate, que jogam na quinta-feira. É legal porque eu gosto muito desses torneios pequenos. Porque, além de ser um título, se ele for campeão, já é uma preparação para os campeonatos aqui no Brasil. Porque a gente sabe que nossos campeonatos são muito parelhos, né? Então, você já se preparar, disputando com outros times, até de outros países, vai dar uma bagagem muito grande para o restante do campeonato, né? É muito importante. Você tem algum favorito aí no torneio da Flórida? Olha, o São Paulo, né? O São Paulo com o Rogério Senne, ele está fazendo um ótimo trabalho, né? Eu acho que o São Paulo aí tem grandes chances de levar isso daí. Mas, futebol é futebol, né? Não dá para a gente cravar. É, eu acho que nesses torneios assim mais curtos, eu acho que o Corinthians vai levar uma vantagem, mas a gente não pode esquecer dos argentinos e do River Plate, né? É verdade. São um time massa. E o Vasco, começando a temporada aí, quer vir com tudo para 2017. Afinal de contas, teve que disputar ano passado a segunda divisão. Esse ano é um momento de reestruturação. Então, pode vir aí com tudo, com um time que já vem jogando há bastante tempo. Está querendo conseguir alguns bons reforços aí. Quem sabe 2017, o gigante da colina volta aí a fazer jus ao nome. É, e com o Cristóvão Borges querendo fazer trabalho, né? Ele não foi muito bem no Corinthians. Agora voltou para o Vasco e tem tudo para dar certo aí, né? Vamos voltar a falar então de qual foi. Vamos lá, porque ontem foi a vez de Corinthians e Bragantino avançarem na competição. Vamos aos gols. Em Diadema, Juventude e Bragantino. O time paulista levou a melhor. Aos sete minutos, Lucas Natan deixou o Bruno Oliveira de cara para o gol. O atacante finalizou na saída do goleiro Raul. Um a zero que garantiu vaga na próxima etapa. Em Barueri, o Corinthians não tomou conhecimento do Internacional. Os caçulas do Timão abriram 3 a 0 no primeiro tempo. Fabrício Oia acertou esse chutaço aos 20 minutos. Pedrinho aproveitou a sobra da área e ampliou aos 35. Um minuto depois, Marcelo deu bobeira. E Carlinhos aproveitou para marcar o terceiro gol do Timão. No segundo tempo, o Inter descontou com o André, mas não marcou de novo. Olha, esse time do Corinthians aí, para mim, é o favorito nessa copinha. Eu gosto do time do Corinthians, eu gosto do time do Botafogo também. O time do Botafogo é bom. E o time do Flamengo também, que está jogando muito bem com o Vinícius, né? Um molequinho lá que está arrebentando. Eu fico vendo em casa os jogos, eu fico pensando, caramba, como que o Brasil tem jogadores bons na base. O que falta mesmo é mais estrutura para poder levar esses meninos. O garoto com 20 anos já é vendido para um time de fora. Aí ele vai crescer não jogando o futebol brasileiro, vai crescer jogando o estilo de futebol europeu. Então, acaba o Brasil ficando desfigurado. E eu acho que esse é um dos problemas que tem levado o Brasil, pelo menos nos últimos anos, levou o Brasil a ter péssimos resultados, especialmente na seleção. Com certeza. O que a gente espera é que esses meninos não vão tão cedo lá fora, né? Fiquem aqui. Tem mais tempo aqui no futebol. Tem até maturidade aqui para poder até alegrar mais e elevar o futebol brasileiro. Dá bons exemplos também. Bom, a gente não costuma fazer isso no esporte, mas eu vou ser sincero. Eu já tenho um favorito para a Copa São Paulo. Eu vou torcer pela Chapecoense nesse momento de reestruturação. E o time está fazendo história, né? Porque nunca tinha chegado, nunca tinha sequer passado da primeira fase e já está aí nas quartas de final. Então, vamos aproveitar e vamos conferir os duelos dessa próxima etapa aí da Copa São Paulo de futebol júnior. As quartas de final da Copa São Paulo de futebol júnior começam hoje. Paulista e Chapecoense se enfrentam em Jundiaí às 9 horas da noite. Amanhã, o Botafogo pega o Batatais em Osasco, 7 e meia da noite. Na quinta-feira, o Juventus de São Paulo pega o Bragantino em São Paulo Capital, às 4 horas da tarde. E à noite, às 7 e meia, o Corinthians encara o Flamengo, reeditando a final do ano passado na Arena Barueri. Jogão. O Corinthians e Flamengo. Eu acho que é dali que deve sair o campeão, mas já disse, eu vou torcer pela Chape. Vou torcer para a Chape. Eu acho que também vou torcer para a Chape também, que eles merecem, né? E o time é bom. O time é muito bom. O time é muito bom. O time é muito bom. E com todo esse clamor público pelo time, toda a comoção que houve no ano passado por conta da tragédia, os atletas estão entrando em campo realmente comendo a bola, como se diz um jargão de futebol. Estão muito motivados. É legal no intervalo você ver o técnico motivando. Olha só, você está fazendo isso por eles lá que jogaram. É muito legal, muito interessante. E eles já fizeram uma coisa que vai ficar marcada nessa copinha, que foi na classificação. Lá, quando passaram da primeira fase, reeditaram aquele grito de guerra dentro do vestiário, né? Que foi a última imagem que ficou, a grande última imagem que ficou do time principal, que foi o Vamos, Vamos, Chapea, comemorando uma classificação dentro do vestiário. Muito legal. Boa sorte aí, Chape. Pessoal, atletas dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 864957. Pois é, não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também vai encontrar a loja virtual. E curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br atletasnoar. Um abraço, até semana que vem. Valeu. Tanto nas derrotas e vitórias, atleta de Cristo sou, em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Tanto nas derrotas e vitórias, atletas de Cristo sou, em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Tanto nas derrotas e vitórias, atletas de Cristo sou, em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Tanto nas derrotas e vitórias, atletas de Cristo sou, em Cristo, tudo em minha vida dá certo.